Boa noite, bem-vindos ao Óbico, é o mais fraco. Vamos jogar? Vamos. Vamos jogar. Fã, 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 fã! Isto... Isto bem feito, não tínhamos dinheiro para... Não tínhamos coisa para... Ok. Faltava... Para a música. Ainda estás com aquele problema, filho? Ainda? Olha, pronto. Olha, outra vez. Primeira pergunta para Francis. Francis, em que Jogos Olímpicos e em que ano venceste a medalha de prata? Em 2004. E onde é que foi? A ténis. Correto! Resposta correta. Luísa, qual o recorde pessoal de Francis Óbicoel nos 100 metros que é simultaneamente recorde nacional e da Europa? Para ti também. Ah, não consigo... Não faço a mínima ideia. Peço desculpa. 9,86. O que é isto? 9,86. 9,86 centésimos. Para fazer o quê? 100 metros. Este homem é muito rápido. Ai, já. Eu há bocado estive ao pau-paule, sabe? Isto é tudo duro. É tudo moscudo. Próxima pergunta. Ora, isso é muito rápido. Francis, é um dos maiores símbolos do atletismo do segundo clube do mundo com mais títulos no conjunto de todas as modalidades. Estamos a falar de que clube, Francis? Sporting. Sporting Clube Portugal, é verdade. Luísa. Não sou eu. Não. Luísa, nos mesmos Jogos Olímpicos que falámos há pouco, Francis Óbicoel participou também na final dos 200 metros. Ficou em que lugar? Fá, 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 fá! Não há mais tempo. Ah. E agora, tem que dizer uma coisa que... Mas cuidado, cuidado. Luísa Castelo Branco, durante esta ronda você não acertou uma e foi a concorrente que menos dinheiro bancou para a sua equipa. Luísa, você é o Óbicoel mais fraco. Adeus.